Então hoje eu resolvi organizar todos os meus resumos, tipo separar caderno por caderno, porque eu também tenho muito caderno por conta do Instagram, e também aproveitar para organizar o meu armário que fica debaixo da minha mesa de estudos. Então vamos lá! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem e eu vou começar esse vídeo um pouco preocupada, porque eu tive uma ideia que na verdade eu sim, era pra eu ter colocado em prática há muito tempo, só que eu não coloco porque eu venho procrastinando isso, não sejam igual a mim, que é o quê? Arrumar os meus cadernos, organizar os meus cadernos. Pra quem não sabe, os cadernos que eu mais utilizo são cadernos de disco, que eles parecem um fichário. Então, por um lado eles são ótimos, porque você consegue trocar a capa do caderno, consegue tipo mudar as folhas de lugar, só que por um lado é muito ruim, que se você não se organizar bem, as matérias se misturam. Então hoje eu resolvi organizar todos os meus resumos, tipo separar caderno por caderno, porque eu também tenho muito caderno por conta do Instagram, e também aproveitar para organizar o meu armário que fica debaixo da minha mesa de estudos. Então vamos lá! Gente, eu comecei aí tirando tudo de dentro dos armários, e olha a zona que estava. Na hora que eu abri esse armário, eu falei, meu Deus, que arrependimento batasse, eu estava morta agora, porque nessa hora eu falei, gente, o que eu inventei para o meu sábado, mas está tudo bem, no final deu tudo certo. Abri o horto armário, a primeira coisa que eu me deparo é o trapo, velho, que a canela chama de urso. Nesse momento, me bateu um arrependimento, porque eu comecei a abrir os cadernos, separar resumo por resumo, separar as folhas lisas, limpas, né, então tipo, tudo que era folha limpa eu colocava ali atrás, e aí eu separei em duas pilhas, as folhas pontadas, pautadas, as quadriculadas, é, para um lado, e só folha lisa para o outro, e também separei os planners que vendem dentro dos cadernos da Note, minhas folhas de adesivo, as divisórias, tudo, e eu demorei para caramba, mas deu certo. E nessa hora, eu já tinha que separar todos os resumos por categoria, e aí eu comecei a organizar eles no caderno. Esse primeiro caderno aí que eu arrumei foi de saúde da mulher e da criança, então tinha matéria de ginecologia, obstetrícia, neonatal, pediatria e saúde do adolescente, então foi ficando bonitinho, depois foi me dando uma sensação de paz, depois que eu fui terminando. Aí esse caderno verde eu deixei só para cursos que eu estava fazendo, e os demais eu fui colocando as matérias que estavam restando. Nesse momento eu fiquei super emocionada que eu comecei a organizar meu caderno da pós-graduação, e para quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu me inscrevi em várias faculdades de pós, e eu estou aguardando a resposta de todos para me decidir em qual que eu vou. E aí eu coloquei um planner aí da Note, minho caderno, coloquei as divisórias, e encaixei todas as folhas, e eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, nem acredito que eu já vou fazer minha pós-graduação, e eu estava tipo assim muito feliz. E aí depois, gente, o que eu fiz? Eu fui separando aquelas folhas lisas em categorias, então por exemplo, eu separei em folhas pautadas do Caderno Inteligente, folhas pautadas da Note, folhas pontadas da Note, folhas com linhas brancas, folhas com pontos brancos, eu separei tipo assim, tudo que eu poderia separar, utilizei a própria divisória dos cadernos para guardar, para separar elas, né, tipo, eu coloquei entre elas, e aí eu guardei nesse saquinho da Note. Esse daí já era o segundo pack, onde eu coloquei todos os planners que eu tinha. E aí nesse momento eu já estava arrumando o meu porta-fichas do Feitamão Catarina, e depois que eu terminei de arrumar tudo, vamos guardar toda essa galera. Comecei aí guardando os cadernos, coloquei tudo no armário de cima, e acompanha no vídeo que vocês vão entender toda a organização que eu fiz. Tchau! 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 Bom, gente, essa é a visão geral Da minha mesa pós-organizar Ali em cima eu não mexi nada Ficou só a minha parte de caneta mesmo Aqui na parte de baixo eu dei uma arrumada Mas a mesa tá suja Eu preciso passar um pano com álcool Bom, aqui em cima o que tem? Meu porta-retrato de quando eu tava na UTI Inclusive ontem eu mostrei No Rios Lá no Instagram como eu fiz esse rinzinho E aí eu colei nesse porta-retrato Porque aqui nessa foto eu estava exatamente No posto da Nefro da UTI Então eu vivi nefrologia nessa foto Aqui eu deixei algumas canetas Esse porta-caneta aqui Da Finideia Papelaria Eu deixo essas canetinhas mais fofas, sabe? E uma lixa, né? Uma canetinha de seringa Que eu ganhei na minha faculdade Quando eu me formei Deixo essas canetas da Fiberton Pastel Que eu acho super fofa Essas daqui da Moulin Que elas têm o corpo desenhado Eu acho lindo E essas de bichinho Essa cenoura de... Essa lapiseira de cenoura Aqui eu deixo o meu iPad Um bloquinho da Finideia Os Baby Notes Esse porta-cursos aqui Que tem várias coisas dentro Esses caderninhos pequenos Embaixo deixei os refis de folhas Alguns cadernos de espiral Lá no fundo Lá no fundo tem os refis Desses cadernos A5 Aqui da Nushme Deixei os estojos Mais estojos Deixei meu estoque De caneta preta Estou vivo Estocando caneta preta Que eu estou apaixonada E no outro armário Ficou o que? Na parte de cima Ficou alguns livros Principalmente da Medicina Macabra Da Medicina Macabra não Da Darkside Tem do Medicina Macabra Mas também tem Lady Killers BTK O Segredo Mulheres Divinas Que eu sou apaixonada Pelo livros da Darkside Deixei o meu negócio De tendinite Quando meu pão tá doendo Meus dois diplomas Tanto o da... Do ensino médio Como o da faculdade A florzinha que eu ganhei Quando eu me formei na faculdade Aqui Pausa pra... Pros vícios de gente doida Toda caneta preta Que eu termino Tipo, que eu acabo com ela Eu guardo nesse potinho Isso é tipo Desde a faculdade Então assim Deve ter umas 16 canetas aqui Eu sou a doida da caneta Como vocês podem ver Todas tipo Mortas, findadas E enterradas Infelizmente Enfim Tem várias canetas aqui Que conforme vai acabando Eu vou guardando nessa caixinha Ficou essas duas necessárias Tem algumas coisas do Instagram Uma caixa de esmalte E aqui nessas pastas Basicamente são documentos E é isso Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu estou morrendo de calor Estou suando Vou tomar um banho agora Aqui em São Paulo Tá muito quente Está exatamente 28 graus Aqui em São Paulo Tá um sol Pra cada um Então tá muito quente E bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu tava realmente Precisando organizar Esse armário Esses cadernos Eu estou agora Com uma paz interior Falando Meu Deus Foi uma bagunça Foi uma loucura Inventar de arrumar Foi uma loucura Mas eu estou tranquila Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijo E até o próximo vídeo Galera Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí